Ô, bancada do Lula, do PT! Ô, bancada do PT e o sigilo! Não era pra acabar com todos os sigilos? Expliquem aí! Por que sigilo sobre as imagens? Não era pra acabar? Ah, o Lula disse que era pra acabar! O Lula disse que era pra acabar! Disse no debate, eu ouvi! Eu vou pegar o seu sigilo e vou guardar o povo brasileiro saber por que que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. A matéria da Folha de São Paulo divulgou que o governo Lula agora impõe sigilo a imagens de vandalismo no Planalto. Lula que nos debates dizia que não queria sigilo sobre nada e abriu sigilo de tudo. Agora eu tô espalhando fake news aqui, ó, cuidado que tem inquérito pra espalhar fake news. Esse negócio que é absolvido? Mentira! Lula nunca foi absolvido dos seus crimes. Ele foi condenado em todas as instâncias possíveis por uma miríade de crimes, lavagem de dinheiro, e agora está aí presidindo o país com essa ficha corrida e não com currículo.